bom dia pessoal tudo bem com vocês aqui comigo tudo bem graças a deus hoje vou fazer mais uma colheita aqui pessoal tô aqui já com minha cestinha aqui ó aí eu vou fazer uma colheita aqui do couve alface umas coisas por aqui trouxe vocês para me acompanhar aqui em mais nenhuma colheita aqui no dia tá espero que vocês gostem aí e muito obrigado a todos vocês que tá se inscrevendo que tá comentando deixando aquele like só gratidão a todos tá ouvir a câmera aqui vou mostrar para vocês aí acompanha em mais um vídeo mas o conteúdo aí por o canal e aí gente tô aqui colhendo né já colheu aqui couve alface americana peguei um pedaço aqui agora vou colher um pé desse aqui mas que tá muito grande eu vou tirar um menorzinho aqui ó a gente coisa mais linda assim não sei já tá quase cheia que lindo muito bom tudo orgânico aqui pessoal não precisa se preocupar que tem algum veneno algum que tem um roco tóxico não é tudo orgânico e eu vou colher aqui também ó pessoal para o machista bonito tá com um machistinho ali só vou deixar para tomar droceiro né porque eu quero a semente dele botou um pouquinho até agora está aí ó já tem pepino aqui e aí eu vou colher aqui também aqui ó eu vou deixar dois pepino aqui 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 pepino é mais verdinho que é gostoso né daqui um dia daqui um dia tem com cenoura, com beterrana, né, ó, gente, e aqui, ó, a colher pra contar, tem muito tomate e cereja, olha como tá o pé, só que eu não vou colher, não, porque em casa ainda tem bastante, ó, aí, pessoal, esse pé aqui, ó, morreu, tá sendo o último, né, tá sendo o último, eu coloquei esse daqui também, ó, vou pegar esse pé aqui, alface aqui também, ó, que já tá passando até o tempo de tá, ó, a cesta não dá pra nada, pequenininha, mas aqui, ó que cesta linda, tem tomate, pepina, alface, couve, né, colheita maravilhosa aqui, espero que vocês gostem desse conteúdo aí, desse vídeo aí, pessoal, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, muito obrigada a todos vocês pela companhia de todos, tá bom, fica todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, ó, gente, colheita maravilhosa aqui, ó, é tudo orgânico, né, colheio pepino, tomate, alface americano, a cego, alface tresco, e couve, aqui ó, tem bastante, couve, ó, pronto, né, eu nem tirei aqui da cesta. A mão de Deus a me guiar, e de todo mal vem me livrar, eu creio sim, posso sentir, alguém rezando, alguém rezando, alguém rezando, a mão de Deus a me guiar, e de todo mal vem me livrar, eu creio sim, posso sentir, alguém rezando, alguém rezando, alguém rezando, alguém rezando, alguém rezando por mim, meu Deus. Mão de Deus a me guiar, e de todo mal vem me livrar, eu creio sim, Mão de Deus a me guiar, e de todo mal vem me livrar, eu creio sim, Mão de Deus a me guiar, e de todo mal vem me livrar, eu creio sim, posso sentir, Eu creio sim, posso sentir, alguém rezando, alguém rezando, alguém rezando, alguém rezando por mim, meu Deus. Mão de Deus a me guiar, e de todo mal vem me livrar, eu creio sim, posso sentir, Mão de Deus a me guiar, e de todo mal vem me livrar, eu creio sim, posso sentir, Mão de Deus a me guiar, e de todo mal vem me livrar, eu creio sim, posso sentir, Mão de Deus a me guiar, e de todo mal vem me livrar, eu creio sim, posso sentir, Mão de Deus a me guiar, e de todo mal vem me livrar, eu creio sim, posso sentir, Mão de Deus a me guiar, e de todo mal vem me livrar, eu creio sim, Posso sentir, posso sentir, posso sentir, posso sentir,